E neste final de semana, o deputado estadual Pedro Pedrocian Neto esteve presente em cidades da região da Costa Leste do Estado e ele conversou com lideranças locais. Em entrevista ao Grupo RCN de Comunicação, o parlamentar tratou sobre investimentos no agronegócio, infraestrutura e segurança pública. A reportagem é do Emerson Willian. O deputado estadual Pedro Pedrocian Neto cumpriu a agenda em Três Lagoas e aproveitou a oportunidade para conversar com representantes da sociedade civil, organizações não governamentais e empresários sobre os anseios da região. Esse é o primeiro mandato do deputado que foi eleito nas eleições de 2022 pelo Partido Social Democrático, o PSD. Na Assembleia Legislativa, Pedrocian Neto atua como vice-líder do governo Riedel. O deputado destaca os investimentos em diversas áreas do agronegócio e de recursos naturais no Estado. Quase 100 bilhões de reais de investimentos industriais anunciados, com uma série de promessas e propostas para o nosso desenvolvimento, focado em várias áreas. Seja do agronegócio, com o avanço da soja, da cana, do milho, da integração lavoura, pecuária, floresta, em 4 milhões e meio de hectares no Mato Grosso do Sul, hoje com essa produção. Seja do agronegócio, seja investimentos na mineração de Urugu, e aqui em Três Lagos e toda a região do Bolsão, o chamado Vale da Celulose. Nós temos investimentos que orgulham o Brasil, só que o investimento da Suzano, por exemplo, superior a 20 bilhões, da Aralco mais 20, tem a Eldorado crescendo, avançando. Então, acho que esse bom momento é resultado disso. Incentivos fiscais, um Estado mais leve, menos burocrático, que aposta no crescimento e que aposta na geração de negócios como uma verdadeira mola do desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Com o crescimento da região devido à implantação de grandes indústrias da celulose, vão surgindo demandas de infraestrutura para comportar o grande volume de cargas e tráfego que tem se intensificado na costa leste do Estado. Um dos principais pontos apontados pelo deputado é a duplicação da BR-262. Que tem tanta gente morrendo nessa rodovia, perda de animais, cargas que muitas vezes são danificadas, o tempo de transporte já está extremamente ruim, defasado, perigoso. Nós temos que ter a duplicação. O governador teve em Nova York recentemente, no MS Day, trazendo investidores para cá. A expectativa é que no segundo semestre nós possamos ter finalmente a concessão, na verdade a transferência da competência em licitar do governo do Estado, do governo federal, através do ministro Renan Filho, para o governo do Estado, para o governador Eduardo Ivdel, para que nós façamos a concessão por aqui, duplicando essa rodovia. Outro ponto levantado pelo parlamentar é a malha ferroviária que deve ligar Corumbá à cidade de Mairinque, no interior do Estado de São Paulo, passando por Três Lagoas. E que deve receber um investimento no valor de seis bilhões de reais. Um outro ramal deve ligar Três Lagoas à aparecida do tabuado, o que pode facilitar a escoação da produção local. O deputado afirma estar empenhado em destravar os projetos com a atuação que tem feito na Assembleia Legislativa. Eu tenho feito um mandato que está atuando em diversas áreas. Uma delas é a área da infraestrutura. No caso da ferrovia, eu tive a oportunidade de fazer cinco audiências públicas no Mato Grosso do Sul, levantando o debate na opinião pública sobre a necessidade de nós termos de volta uma ferrovia. Porque essa ferrovia, ela é de 1914. E em 1914 ela existia e hoje nós estamos em pleno 2024, em pleno desenvolvimento, em pleno Mato Grosso do Sul, crescendo. E nós não temos mais uma ferrovia. Então nós temos defendido muito isso, embora seja a competência federal. Eu penso que o parlamentar estadual, pelo poder que nós temos aqui, é do microfone mesmo, é da tribuna, de movimentar a discussão, de chamar a atenção das autoridades do Executivo para esse tema. Nós estamos conseguindo movimentar e nós tivemos um avanço, depois de toda essa pressão e toda essa luta, nós tivemos um avanço no sentido de um novo acordo para a revitalização da ferrovia. Drúcia Neto também destaca um dos problemas que têm se tornado recorrentes em Três Lagoas, como a segurança pública. De janeiro a maio foram cometidos oito crimes de homicídio, dois feminicídios, 451 casos de violência doméstica e 623 acidentes de trânsito. Infelizmente, o Brasil e o Mato Grosso do Sul ainda estão com níveis insustentáveis, intoleráveis desse tipo de crime. E aí, nesse caso, é menos, na verdade, a repressão e muito mais a conscientização, né? Porque reprimir e punir, com certeza, é absoluta. Mas nós temos que ter a consciência da importância de nós termos uma cultura que preserve, que valorize a mulher, que nós podemos aceitar esse tipo de crime. E inúmeros problemas também da violência do trânsito, nós temos que ter uma melhor regulamentação, a questão da regulamentação das bicicletas elétricas que estão surgindo, então a profusão dessas bicicletas, que nós tenhamos uma forma de segurança desse tipo de uso, desse modal. Ainda como solução para a segurança pública, o deputado sugeriu a criação de uma guarda civil municipal que serviria de apoio ao efetivo policial do Estado. Algo que ele afirma ter discutido em encontros com lideranças locais. Embora a guarda tenha um objetivo muito mais patrimonial, de defender os prédios públicos e ver a segurança dentro desses locais, muitas vezes faz um trabalho também da ronda escolar para proteger as crianças, para ver todo o ambiente escolar ao redor das escolas, prevenir que pessoas venham a aliciar as crianças. Nós temos crime de pedofilia, de abuso de exploração de crianças e adolescentes. Nós precisamos combater o tráfico de menores, a droga na escola, precisa ter a guarda civil metropolitana fazendo a segurança também dos postos de saúde. Enfim, eu acho que é uma discussão importante a gente fazer e está nesse momento que é discussão de eleição municipal, por que não? Aí é uma sugestão, tem que ver se cabe no orçamento da cidade, se faz sentido, mas em outros locais onde houve a estruturação da guarda civil metropolitana, a segurança pública melhorou. Além de três lagoas, o deputado percorreu as cidades de Silvíria, Cacilândia e Paranaíba em cumprimento de agenda pelo interior do estado.